Música Malta, sejam muito bem-vindos ao episódio 7 do nosso modo de carreira aqui com o Benfica. É verdade que já não trazíamos há algum tempo nenhum episódio desta série, mas vamos começar a voltar em força e trazer-vos cada vez mais conteúdo. Já sabem que o meu nome é Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canadá. Malta, espero que tenham tido um fantástico Natal. Como podem ver aqui, esta vai ser a equipa que a gente vai usar aqui para o nosso primeiro jogo, aqui para o Campeonato Português. Vamos ter Vácoa Odimos na baliza, a defesa com Grimaldo, Ferro, Bandias e Kosterman, a Meicamp, Oum e Gabriel, Pizzi e Rafa nas alas e a dupla do ataque vai ser Carlos Vinícius e Seferovic. Bem, vai ser com este dons inicial que vamos começar aqui o jogo contra o Tondela. Vamos lá ver como é que a coisa corre. Vamos lá então avançar no jogo. Malta, estamos aqui já no nosso primeiro jogo deste episódio 7. Vamos lá ver como é que nos conseguimos desenrascar aqui desta equipa do Tondela. Confesso que não tenho jogado muito FIFA, portanto vamos lá ver se a coisa corre bem. Vamos lá então avançar. Pessoal, se estiverem-se a perguntar porquê é que eu estou a publicar tão cedo um vídeo, é porque eu tenho uma surpresa para vocês. Hoje vamos ter dois vídeos no canal. Portanto, é a minha prenda de Natal para vocês. Ui, bem jogado! Ai, 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 era quase! Ui, ui, que erro! Mas nós não aproveitámos. Bem, a defesa do Tondela meteu ali um bocadinho de água, mas nós não conseguimos aproveitar, infelizmente. Nova oportunidade irá surgir, espero eu. Vamos tentar aqui já fazer um passe. Aí está, Seferovic, Seferovic, passa a bola, Seferovic, cá está, gol! Epá! O Tondela a meter água novamente e nós a conseguimos marcar. Está Seferovic, Seferovic para Rafa Silva, vai fazer o cruzamento, será que entra? Ai! Cláudio Ramos falha, mas está a segurar e gol! Cláudio Ramos defende, mas não defende tudo, malta! Aí está! Ah, 2-0, Rafa Silva, bem! Foi da Rafa Silva, não foi? Foi o Dani Omo, foi o Dani Omo! Pensava que tinha sido o Rafa Silva, mas afinal, Dani Omo, o espanhol, uma daquelas contratações que nos falharam, que iriam fazer, trazer imensa qualidade ao nosso plantel se nós tivéssemos o garantido para esta temporada. Infelizmente não conseguimos e acho que agora não vamos conseguir. Está demasiado gol. Ai, que gol! Mais um! Bem, eu estava aqui com vontade de jogar pelos vistos, que a coisa agora está a correr bem. Aí está! Pise! A marcar! Bem, eu estava a comentar ainda a possibilidade do Dani Omo poder chegar no mercado, coisa que é quase impossível, mas que seria um bom reforço, seria. E o terceiro gol surgiu. Portanto, boas novidades aqui no nosso modo de carreira. Conseguimos aqui uma bela vitória. Vamos lá ver se isto continua assim. Está Xavier. Vai Xavier. Tondela. Tondela está a tentar aqui fazer um contra-ataque perigoso. Ui! Perigo! Aí está o Tondela. Perigosíssimo. Lance de perigo, mas bem resolvido pela defesa do Benfica. E aqui estamos mesmo nos minutos finais da primeira parte. Vamos tentar ainda criar aqui algum perigo. o Seferovic vai chutar! Estava a tentar, já que estava a acabar na primeira parte. Ao menos tentei marcar mais um golinho. Infelizmente não conseguimos. Mas estamos aqui com uma vitória por 3G. Sem espinhas. Vamos lá ver se continuamos assim. Vamos lá ver se a gente consegue manter o mesmo ritmo. Aqui um grande passo para Rafa Silva. Rafa Silva vai fazer um cruzamento. E não entra. Mas pisa e recupera a bola. Vai chutar! Ai, ai, ai. Nova segunda vaga. Gabriel chutou! Defesa! Estava muito aqui a testar aqui um bocadinho os reflexos de Cláudio Ramos. É que tentaram fazer um bom jogo. A defesa do Tondela está a dormir. E nós conseguimos o 4-0. Gabriel, seu nome. Gabriel, o pensador. Ali um erro defensivo por parte do Tondela. E nós já tivemos que metê-la lá dentro. Está mais uma bola ganha, mas o Tondela recupera. Aí está o Tondela. Ui. Perigo do Tondela. Mas bom corte. Dani Omo. E vai. E vai Dani Omo. Rafa Silva. Lá vai ele. Aí está. O nosso corredor olímpico. Vai chutar. Gol! Que remonte! Boa! Aí está. É uma goleada. Aí está. Aí está. Olha aqui esta exibição aqui de Rafa Silva. A fazer aqui umas flexões. Aqui um flex de Rafa Silva. Um golaço, pode-se dizer. O Tondela aqui muito passivo, muito macio. Tanto a nível de ataque como defensivo. E nós estamos a conseguir superar. Isto tem sido muito os ataques do Tondela. Tentar aproveitar aqui alguma desatenção da nossa parte. Mas não está a acontecer, felizmente. Estamos a jogar bem. Ui, ui, Carlos Vinícius! Ai, 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 Carlos Vinícius, amigo! Ai, Carlos Vinícius. Mas bem, vamos fazer aqui umas substituiçõezinhas. Depois daquela falha de Carlos Vinícius. Nossa Senhora da Agrela. Vamos meter aqui o Chiquinho. Vamos meter aqui o Zivkovic. No lugar de Rafa Silva. E vamos meter aqui Raul de Tomás. Vamos dar aqui alguma oportunidade de Raul de Tomás brilhar. Não vamos tirar a Carlos Vinícius porque eu quero que ele marque um gol. Depois daquela falha, enfim. Aqui está o Tondela. Tentar aqui um contra-ataque. Vamos lá ver o que é que eles conseguem fazer. O Xavier aqui com a posse de bola vai fazer o cruzamento. Mas está resolvido. Ui! Olha aí está. Olha aí está. Estava resolvido, não estava? Estava resolvido, malta. Aqui um erro defensivo da minha parte. O Tondela aproveitou ao máximo a oportunidade que teve. João Pedro a marcar. Também um dos bons valores do Tondela. Está mesmo agora a acabar. Já estamos no tempo de compensação. O Tondela vai tentar aqui. Ui! Bela finta. Vamos lá ver o que é que eles conseguem fazer. Recuperámos bem. Recuperámos bem. Rubem Dias, o centralão. Passa para ferro. E agora é só aqui segurar aqui um bocadinho o jogo. Tentar aqui fazer um contra-ataque. Não dá para fazer. Não dá para fazer, mas 5-1. Uma vitória dominante por parte do Benfica. Foi aqui uma grande vitória aqui para abrir as hostilidades do episódio 7. Vamos lá ver como é que corre o próximo jogo. Vamos agora passar então para o nosso jogo contra o Portimonense. Vamos colocar aqui... Vamos mudar aqui um bocadinho o nosso plantel. Vamos alterar aqui um bocadinho da nossa equipa. Vamos dar aqui uma oportunidade para o Jardel. Que pelos vistos ele está ali a queixar-se que é mais oportunidades. Vamos meter também aqui o Tarabt a jogar. Vamos tirar aqui o Dani Homme para descansar. Vamos dando aqui um bocadinho de gestão de equipa. Para estar toda a gente contente. Vamos meter aqui o Tavares como suplente. Vamos meter aqui também o Jetson Fernandes aqui como suplente. Vou tirar aqui se calhar o Paulinho. Não, vou tirar o Zivkovic aliás. Porque eu quero meter o Zivkovic a titular. Vou dar aqui uma oportunidade. Vou tirar aqui se calhar o Pizzi. Exatamente. E pronto, vamos assim, malta. Vamos assim. Vá lá, Codimos na baliza. Grimaldo, Jardel, Ruben Dias e Kosterman. Tarabt e Gabriel no meio-campo. Rafa e Zivkovic. Ah, vamos tirar também aqui um dos avançados. Vamos tirar o Vinícius e vamos meter o Raul de Tomás. Não, aliás, vamos meter assim porque o Vinícius está assim um bocadinho mais... A nível físico, um bocadinho mais cansado. Então vamos meter o Seferovic e o Raul de Tomás. É mesmo isto que a gente vai colocar. E vamos, então, enfrentar o Portimonense. A ver o que é que a gente consegue fazer aqui com o Portimonense. Vamos aqui, então, para o nosso segundo jogo. Adiante do Portimonense. Vai ser em casa. Vamos lá ver se a gente consegue vencer. Vamos lá ver se agora a gente consegue manter o nosso ritmo demolidor. Que conseguimos na frente ao tom dela. Ui. Ui. Mal passo já. Já começamos mal. Já começamos mal. O Portimonense aqui tenta criar perigo, mas bem resolvido. Bem resolvido. Gabriel. Aí vai ele. Gabriel. Ui. Que grande passe. Seferovic. Vai juntar. E está. Seferovic é o homem-golo. Aqui. Na primeira oportunidade que nós tivemos, marcámos o primeiro golo. Excelente desmarcação. Que grande passe. E ali Seferovic só teve que fazer o mais fácil, que é arrematar para a baliza e marcar o golo. Aos 11 minutos já estamos em vantagem. Vamos lá ver se o Portimonense consegue reagir. Gabriel. Ui. Que passe de Gabriel. Grande desmarcação para Zivkovic. O que é que Zivkovic vai fazer? Vai chutar. Vai chutar. Chutou. Ui. Por cima. Bem. Zivkovic, malta. Vamos. Ai, caramba. Tínhamos quase aquele expulso. Aí está. Ui. Ui. Estamos aqui aos papéis. A nossa defesa está aqui aos papéis. Tivemos que lançar aqui este canto porque estávamos aos papéis. Agora aqui nos últimos minutos da primeira parte não convence Fragoulos. Aí está o Portimonense. Mas está resolvido com alguma dificuldade. Mas está resolvido. Ui. Aqui o meu jogador a cair. Bateu ali no jogador do Portimonense e a cair. Ui. E aí está. Aí está. Em princípio conseguimos aqui suportar aqui o ímpeto do Portimonense agora nestes últimos minutos da primeira parte. E acabou a primeira parte. Exatamente. Exatamente. Estamos aqui com uma vantagem magra. Um zero. Mas já uma vantagem positiva. Agora vamos aqui para a segunda parte para tentar marcar pelo menos mais um gol. Para estarmos aqui descansadinhos. Para não sofremos aqui um contra-ataque e depois temos que ir a correr em busca do prejuízo. Um contra-ataque perigoso. E bem, o Portimonense agora está aqui a causar-nos grandes problemas. Está-nos aqui a causar grandes problemas. Mas, felizmente, a bola não foi direcionada à baliza. A Obamfica acaba por estar a dominar a partida com... De vez em quando o Portimonense vem tentar criar aqui algum perigo, como está a tentar fazê-lo agora neste lance. Ui. Ui, 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 ui. Ali um remate quase em preparação com o Vlaco Odimos. Ali a fazer uma grande defesa. E aí está. Conseguimos tirar ali a bola. Mas lá estamos nós a tentar fazer aqui um contra-ataque. Ora aí está. Ora aí está. Ui, ui, ui. Não era bem isto que eu queria, mas olha. Está a ir. Está a ir e agora vai aqui. Ui. Chutou. Que mau jogado, pessoal. Que mau jogado. Não era bem aquilo que eu queria fazer. Vamos fazer aqui algumas substituições que os meus jogadores já estão um pouco cansados. Quando eu digo um pouco, digo muito cansados. Vamos meter aqui o Tavares. Entretanto, vou tirar aqui o Zivcovitz para dar lugar ao Paulinho, para dar aqui alguns minutinhos. E vamos meter aqui o Gerson Fernandes. Vamos fazer aqui as três substituições numa altura em que estamos aqui com algumas dificuldades. O Portimonense está a pressionar muito. Está-nos a criar muitas dificuldades. E agora vamos aqui aproveitar Rafa Silva, mas não conseguimos. Este episódio resume bem o meu tipo de jogo. Tanto sou capaz de dar uma goleada, como estou aqui aflito para manter este 1-0. Ui, ui, ui. Agora oportunidade. Cruzamento que não chegou. Quem devia chegar? Um dos nossos jogadores. Olha aqui, o Portimonense a tentar aqui abrir o livro, com algumas jogadas de perigo. E atenção que... Ui, fizeram agora um mau passe. Vlacodimos! Ui, então, Vlacodimos, não segura? Não segura? Ui, Vlacodimos, é sério? Eia, malta. Foi aqui um bocadinho forçado isto. Bem. É assim mesmo. É assim mesmo. Acontece que o Vlacodimos é errar. Devia ter agarrado na bola. Foi aqui um bocadinho um empate agridoce, porque foi mesmo na última jogada. Estávamos a conseguir aguentar-nos. E acabou por ser justo este empate. A verdade foi essa. O Portimonense conseguiu aqui um empatezinho precioso para eles. E nós conseguimos aqui perder pontos em casa, que não era nada expectável. Mas pronto. Espero que tenham gostado agora do meu regresso aqui ao FIFA 20. Vou tentar trazer com mais frequência o jogo. Malta, quero agradecer a todos a vossa presença e o vosso carinho. Já sabem que hoje temos o segundo vídeo. Daqui a umas horas vou lançar outro vídeo. Espero que também gostem desta surpresa. E amigo, já sabes, se ficaste até ao fim do vídeo, mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo. E coloca hashtag regresso do FIFA. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram uns 5 minutos. Vamos lá ver se a gente consegue. Oh, bonito serviço. Já vai. Olha, defendeu. Bem, isto agora vai ser assim. Vai ser tudo a defender. Ah, isto é mesmo espetacular. Isto é quem falha mais. Isto não é para acertar, malta. Isto não é para fucking acertar. Isto é para ver quem é que falha mais. Oh, foda-se. Oh, que caralho, pás. Oh, Jesus. Não vou acertar um penáltimo, incrível, meu. Pai, eu não estou habituado a marcar penáltimos, quer? Impressionante. Quatro penáltimos. Espetacular. Isto é a ação patrício. Olha, foi-o. Impressionante. Uau. Como é que é possível? Consegui falhar os 5 penáltimos. Impressionante. Espero que não tenha dito nenhuma a geneira para meter no YouTube. É pá, impressionante, meu. Então, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Eifica, subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no Universo Encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a filhar a enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre que eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas. Tchau.